Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Crianças Sem Limites e diretora pedagógica da Escola Online de Paz MundoemCores.com Hoje é dia de vídeo aqui no canal Isa Minatel no YouTube e se você já está com a gente, maravilha, deixa o seu like, o seu comentário se gostar do vídeo e também, se você não está, deixa aí a sua inscrição e clica no sininho para ser notificado de vídeos novos. Você também está convidado a participar do sorteio do livro Paz Modernos, Valores Eternos que vai rolar assim que a gente atingir 9 mil inscritos. Então, as regras estão na descrição, participe! A gente está fazendo a leitura de alguns trechos do livro A Criança, de Maria Montessori e eu vou continuar falando nesse vídeo sobre a ordem, o período sensível sobre a ordem que as crianças passam quando estão de 0 a 2 anos. Às vezes as crianças choram, a gente não sabe porquê e isso pode explicar muita coisa. Então, eu vou continuar porque no vídeo passado eu comecei falando disso e ficou comprido demais. Então, eu vou seguir com mais um vídeo dedicado a esse período sensível tão importante. Na página 71, Maria Montessori escreve Experimentei o mais profundo espanto quando comecei a assistir a chamada brincadeira de esconder de crianças entre 2 e 3 anos de idade. Nesse tipo de brinquedo, elas pareciam excitadas, felizes e em grande expectativa. Todavia, sua brincadeira de esconde-esconde consistia do seguinte. Uma delas, na presença das demais, encolhia-se sob uma mesinha coberta por uma toalha que chegava até o chão. Depois, todas as outras crianças saíam do quarto e então voltavam, levantavam a toalha e com gritos de alegria, encontravam o companheiro ali escondido. Parece meio bobo para nós, né? Porque elas já sabiam, elas viram a criança se escondendo ali. A mesma coisa repetia-se inúmeras vezes. Cada um deles dizia, agora é minha vez, e ia meter-se sob o mesinha. Em outras ocasiões, vi crianças maiores que brincavam de esconder com um pequenino. Quando este meteu-se atrás de um móvel e os maiores, voltando à sala, fingiram não o ver, achando que essa era a graça da brincadeira, e, sobretudo, não o procurar, julgando que assim contentavam o menorzinho escondido, este logo gritou, estou aqui! Num tom de quem perguntasse, será que não perceberam onde eu estava? Certo dia, eu mesma tomei parte numa dessas brincadeiras. Deparei com um grupo de crianças que gritavam e batiam palmas festivamente, porque haviam encontrado o companheiro escondido atrás da porta. Vieram ao meu encontro e pediram, brinque conosco, esconda-se! Concordei. Todos correram lealmente para fora da sala, afastando-se para não verem onde eu me esconderia. Eu, em lugar de meter-me atrás da porta, enfiei-me num canto, ocultando-me atrás de um armário. Quando as crianças tornaram a entrar na sala, correram todas juntas a procurar-me atrás da porta. Esperei algum tempo e, finalmente, constatando que não me procuravam, saí do meu esconderijo. As crianças estavam tristes e desiludidas. Por que não quis brincar conosco? Por que não se escondeu? Na verdade, gente, as crianças gostavam de encontrar as coisas em ordem. O lugar estabelecido era um lugar para se esconder. Não interessa se a gente já conhece ou não. É ali que é para ficar. E elas tinham um prazer imenso em encontrar a pessoa no lugar determinado. Olha só como as crianças funcionam diferente dos adultos. E como a gente não entende nada de criança. Se é verdade que no brinquedo se procura o prazer e, de fato, as crianças estavam alegres ao repetirem sua absurda brincadeira, faz-se necessário dizer que o prazer que as crianças encontram numa determinada faixa etária é achar as coisas em seus lugares. O esconder-se em outro lugar é interpretado por eles como fazer tais deslocamentos através de locais escondidos ou encontrá-las em lugares não visíveis, como se tivessem dito consigo mesmas. Não se vê de fora, mas eu sei onde está e sou capaz de encontrar qualquer coisa de olhos fechados, seguro, do lugar onde foi colocada. Tudo isso demonstra que a natureza insere na criança a sensibilidade à ordem como consequência de um sentido interior, que não é a distinção entre as coisas, mas a identificação das relações entre as coisas. E por isso, unifica o ambiente no todo, cujas partes são independentes entre si. Tal ambiente conhecido em seu todo possibilita a orientação para movimentar-se e alcançar objetivos. Se eu estou num ambiente que eu sei onde tudo está, eu fico seguro e eu consigo me movimentar e alcançar meus objetivos. Inclusive de olhos fechados, alcance e pego o que eu quero porque eu sei onde está. Esse é o amor à ordem que Montessori está falando aqui. Sem essa conquista, ficaria faltando o fundamento da vida, de relacionamentos. Seria como possuir móveis sem ter uma casa onde colocá-los. Assim, de que serviria a acumulação das imagens se não existisse a ordem que as organiza? A ordem funciona para a criança organizar o pensamento, para fazer a conexão entre as coisas, entre as informações. Foi a criança que funcionou em favor da mente do homem, a fim de dar-lhe aquela possibilidade que mais parece um dom da natureza, a capacidade de orientar-se, de dirigir-se para procurar seu caminho na vida. No período sensível à ordem, a natureza ministrou a primeira lição, de modo semelhante à lição ministrada pelo professor, que mostra a criança a planta da sala de aula, a fim de iniciá-la no estudo dos mapas geográficos que representam a superfície da terra. O que Montessori está dizendo aqui? Que quando a criança se sente segura no ambiente, porque sabe onde estão as coisas, ela se sente capaz a buscar os seus objetivos. E isso é a primeira lição que ela tem para buscar os seus objetivos na vida. Quando ela se sente segura, ela conhece o ambiente onde está, ela consegue se movimentar seguramente nele, ela começa a ir atrás dos seus objetivos na vida. Olha a importância dessa lição. Ou poder-se-ia dizer que a natureza consignou ao homem, com essa lição, uma bússola para orientar-se no mundo, assim como deu à criança a capacidade de reproduzir exatamente os sons que se compõem à linguagem. Aquela linguagem de desenvolvimento infinito que o adulto fará evoluir no decorrer dos séculos. A inteligência não surge do nada. Edifica-se sobre os alicerces elaborados pela criança em seus períodos sensíveis. E quando a gente não sabe disso, quando a gente interrompe esses momentos, esses períodos, quando a gente ignora os períodos sensíveis, quanta inteligência a gente acaba fazendo com que a criança não consiga desenvolver, por não saber de tudo isso. Que coisa louca! E depois Maria Montessori fala sobre a ordem interior. Ela diz o seguinte, As provas negativas que denunciam não só a existência, como a agudez desse período sensível, da ordem, aparecem quando há no ambiente circunstâncias que causam obstáculos ao tranquilo desenvolvimento das conquistas criativas. Então, surge na criança uma agitação viva, muitas vezes violenta, que apresenta não apenas as características bem conhecidas do capricho irresistível, que é a birra, mas pode também assumir a aparência de doenças impuráveis, em caso de persistência das circunstâncias desfavoráveis. A Montessori está dizendo o seguinte, quando a gente não respeita o período sensível, a criança pode até ficar doente. Quando a gente não conhece sobre desenvolvimento da criança, a criança pode ficar doente por conta disso, por não ter sido respeitada em seu período sensível. É muito sério isso. Vencido o obstáculo, desaparecem imediatamente tanto o capricho, ou a birra, como a doença, demonstrando com extrema nitidez a causa do fenômeno. Um exemplo interessante por sua clareza é o de uma babá inglesa que passo a descrever. Devendo afastar-se por pouco tempo da família da criança confiada aos seus cuidados, deixou como substituta outra babá igualmente capacitada, que achou fácil a tarefa de cuidar da criança, exceto quando se tratava de lhe dar banho. Então a criança se agitava e se desesperava. O choro não era sua única reação, mas também atitudes violentas, gestos de defesa, com os quais procurava escapar da babá. Em vão, esta dedicava os cuidados mais minuciosos à perfeita preparação do banho. Pouco a pouco, a criança tomou aversão por ela. Quando a primeira babá retornou, o menino tornou-se calmo e bem comportado, deixando-se banhar e revelando prazer nisso. A babá cursar a nossa escola interessou-se por descobrir o elemento psíquico ao qual se poderia atribuir os fenômenos ocorridos. Com grande paciência, tratou de indagar e de interpretar as palavras imperfeitas pronunciadas por uma criança de tão tenra idade. Os elementos que ela conseguiu colher foram os seguintes. O pequenino julgava a segunda babá malvada. Por quê? Porque ele dava banho de uma forma inversa à habitual. As duas babás, postas em confronto, constataram que enquanto a primeira segurava a criança com a mão direita perto da cabeça e a esquerda perto dos pés, a segunda costumava fazer o contrário. Talvez fosse canhota. Citarei outro exemplo. A criança, que eu vou falar agora, ainda não alcançara a idade de um ano e meio. A família voltava de uma viagem deveras prolongada. E a criança realmente era pequena demais pra suportar tamanha fadiga. Pelo menos, era essa a opinião de todos. Estavam achando isso. A criança estava doente porque estava muito fadigada da viagem. Contavam, porém, que a viagem transcorrera sem incidentes. Foi tudo bem na viagem. A família dormia todas as noites em excelentes hotéis reservados com antecedência, nos quais tinha sido providenciado berço e alimentação pra criança. Estavam agora num amplo apartamento imobiliado. Não havia berço, mas a criança dormia numa espaçosa cama junto com a mãe. Na cabeça do adulto, nenhum problema, correto? A doença do menino começara com agitações noturnas, um ano e meio, hein? E distúrbios digestivos. À noite, era necessário carregar a criança no colo, pois seus gritos eram atribuídos a cólicas abdominais. Foram convocados pediatras, um dos pais prescreveram a alimentação à base de vitaminas, que era preparada com os mais minuciosos cuidados. Os banhos de sol, os passeios e os tratamentos físicos mais modernos não surtiam qualquer alívio. O menino piorava e as noites se tornaram para toda a família vigílias torturantes. Afinal, sobrevieram convulsões. O menino contorcia-se na cama com espasmos impressionantes. Os acessos convulsivos passaram a ocorrer também duas ou três vezes durante o dia. Ou seja, a criança estava muito doente. Decidiu-se, portanto, consultar o mais renomado médico especialista em doenças nervosas infantis, marcando-se uma consulta. No caso, fui a escolhida. Lembra que Montessori era médica e depois virou pedagoga. O menino parecia são. E segundo o relato dos pais, mostraram-se são e tranquilo durante a viagem inteira. Consequentemente, todas aquelas manifestações podiam resultar de uma causa psíquica. A gente tem a mania, e agora estou falando eu, não estou lendo, de achar que tudo é físico. Que as doenças são físicas, que os desconfortos são físicos. Gente, a maioria é psíquica. Bora, Montessori. Quando tive essa impressão, a criança estava na cama, dominada por um de seus acessos de agitação. Peguei duas poltronas, coloquei-as uma diante da outra, de modo que as duas juntas formassem uma espécie de caminha, circundada por uma proteção, à semelhança de um berço. Arrumei dentro dela lençóis e cobertores, e sem dizer uma palavra, dispus tudo ao lado da cama. A criança olhou, parou de gritar, rolou sobre si mesma até chegar à beira da cama, e deixou-se cair no berço improvisado, repetindo cama, cama, cama. Adormeceu imediatamente. Os distúrbios cessaram por completo. Não tinha mais convulsão, não tinha mais problemas intestinais, gástricos, e tudo ficou bem. Evidentemente, a criança era sensível aos contatos com uma cama pequena, que lhe abrigasse o corpo, contra a qual seus membros encontrassem apoio. Enquanto para ela, a cama grande era desprovida de proteção. Ela tinha se acostumado a ter por referência a cama estilo berço. Em consequência, ocorreu em sua orientação interior uma desordem, que foi a causa do penoso conflito que a tinha feito passar pelas mãos de tantos médicos. Assim, os períodos sensíveis são extremamente poderosos. Constituem a força irradiante da natureza criadora. A criança não sente a ordem como nós a sentimos. Já somos ricos de impressões e, portanto, indiferentes. A criança é pobre de impressões, então ela está fazendo as suas primeiras impressões. E vem do nada. Tudo que ela faz é feito do nada. Só ela sente a fadiga da criação e nos torna seus herdeiros. Somos como os filhos de um homem que adquiriu riquezas com o suor do seu rosto e nada compreendemos das lutas e canseiras que nosso pai teve que enfrentar. Nossa criança enfrentou tanta luta para a gente chegar onde a gente chegou, no conhecimento, nas impressões, e a gente não sabe reconhecer isso, nem entender quando uma criança está nesse momento. Com uma atitude de superioridade, porque estamos bem providos e bem situados na sociedade. Aí Montessori termina, somos ricos porque somos herdeiros da criança, que traz do nada todos os fundamentos de nossa vida. E a gente, não entendendo nada, acaba não conseguindo atender as suas necessidades de forma adequada. Gente, é importante demais entender sobre os períodos sensíveis das crianças. Veja esses exemplos que Montessori traz. Até doenças gástricas, convulsões, acessos, agitações, têm a ver com o respeito, a ordem, da maneira que a criança entende. Vamos estudar mais. Vamos aprender sobre criança. Corre lá para o mundoemcores.com e cadastre-se para participar do workshop online gratuito de Montessori em casa. Um curso que a gente tem, que você pode, se quiser, depois adquirir e fazer o curso completo com mais de 20 horas de trabalho, para você aprender cada vez mais, mais recursos para lidar da melhor maneira com a sua criança. Inscreva-se no canal, deixa seu comentário, participa do sorteio, e a gente se vê no próximo vídeo.